O que ela pensa que eu sou? Me odeio e nem conheço pra essas minas, eu só dou No baile me encarando, eu sorrindo, vou dançando e só com a bunda balançando Se fala mal de mim pros outros corações Foda-se, eu nem ligo, vai agradecer a Deus que eu não quero seu marido O que ela pensa que eu sou? Me odeio e nem conheço pra essas minas, eu só dou Apenas meu desprezo no baile me encarando, eu sorrindo, vou dançando e só com a bunda balançando Com a bunda balançando e só com a bunda balançando Com a bunda balançando e só com a bunda balançando Com a bunda balançando e só com a bunda balançando É o ritmo dos baile oficial, o mais foda do Youtube.